E já estamos de volta aqui com o Contraplano na sua TV Câmara Jacareí E vamos voltar com o bate-papo, né Tami? Aqui com a Bruna que tá bem legal Bruna, agora sobre uma visão de mundo Você acha que a fotografia tem um papel social importante? E se tem, qual é esse ponto que você acha? Então, eu acredito que tem sim E é a parte do registro, né? É você registrar o momento, é você congelar aquilo Pra mais pra frente ou durante a vida, durante a história Você aparecer pras pessoas, sabe? Estar ali Eu acredito que além dos vídeos, mas a foto ainda sim Porque eu acredito que ela tenha mais tempo Tipo assim, você tá passando na biblioteca Por mais que você não entenda sobre a visibilidade negra Você olhou aquela mulher negra empoderada E no seu inconsciente já te deu Tipo, mano, povo negro, povo preto é forte Tipo, povo preto Então, é algo muito marcante, né? É o registro da história Tipo, se hoje a gente tem acesso a algumas coisas Algumas informações, alguns sentimentos Alguns acontecimentos históricos e sociais É por conta da fotografia Então, eu acredito que é uma peça muito chave na história No social em si também Muito bom Então, isso aí te fortalece ainda mais pra fazer Ah, sim, eu amo fotografar Tipo, além de ser algo que eu gosto De coração, eu sei a importância dele na causa É a causa também É a maior vertente da minha militância A fotografia Você faz fotografia apenas com câmera Ou você faz de celular também? Então, eu faço em tudo que tá vindo, né? E é pobre Mas é em tudo que tá vindo mesmo E independente de ser em celular Tipo, você dá o seu melhor naquilo E sai foto boa naquilo Então, não importa Se você não tem uma grana Pra ter uma câmera Faz com o coração, sabe? É aquilo que você quer Aquilo que você acredita Que vai mudar a certa situação Vai e dá certo, mano Quando é de verdade Quando é de coração, dá certo, sabe? Com certeza Sim A mensagem chega, né? Chega E como é nas rodas de conversa Em meus coletivos O pessoal que vê a sua exposição Como é que você percebe isso Se transformando aos pouquinhos? As pessoas se vendo Essa coisa da representatividade? Então, primeiro De primeira eu vejo que as pessoas Elas ficam assustadas, sabe? Algumas, assim Tipo, na biblioteca Eu imagino o grande público Nossa, mas como assim? Visibilidade negra? O que é isso? Mas também tem um lado Da população negra em si Que é a representatividade Então, eles chegam e falam Nossa, eu tô sendo representado aqui Tem uma mina negra Pobre igual eu Que tá fazendo foto De mulheres como a minha mãe De homens como meus irmãos Que estão presos Ou estão Sofrem violência De meninas como minha irmã Que tá chorando no meu quarto Porque chamam ela De cabelo de bombril na escola Então, eu vejo Um grau de consciência O pessoal começa a tomar consciência De povo negro É uma resistência mesmo Você tá Dismificando aquela questão Do apagamento, sabe? Então, eu vejo Um progresso em relação a isso Então, das pessoas Que foram fotografadas Como as instituições Que permitiram a visibilidade Como a biblioteca Os eventos que rolou As pessoas que passaram E olharam A opinião do povo na rua, sabe? Eles vieram E eles viram e falaram Nossa, mas Diferente Mas tocou Tocou Porque não é mostrada Essa parte boa Sim, exatamente Então, é legal Eu acho da hora A sua exposição Ela ficou na biblioteca Municipal Aqui de Jacarei Sim E ela rodou Em outros locais Aqui da cidade? Então, ela foi pra biblioteca E aí ela também Foi exposta num evento Que o coletivo NAND fez Dia 10 de maio Que é o Mulher Resisto Foi um evento realizado Pelo próprio coletivo Onde cada mulher Ela fez uma parte Então, tinha mulher Em exposição Tinha feirinha Teve batalha, sabe? Teve batalha aberta Pra homens também Mas o protagonismo Era pra mulher Sim Que é A população, né? O gênero que mais morre Hoje em dia no Brasil E aí ela foi exposta lá também Junto com a exposição da Isa Foi bem legal Aproveitaram esse mês de março aí Sim Pra Feminagear É E Bruna, como é que você vê Esses movimentos todos Aqui na cidade? Como você disse já pra gente No começo do outro bloco Os coletivos que você faz parte São os únicos aqui na nossa cidade Mas ele já conseguiu ganhar espaço Como você vê isso aqui? Como as pessoas veem o que vocês fazem? Geralmente ali no Pátio dos Trilhos também Junto com a Batalha dos Trilhos Que também é um outro evento muito forte aqui na cidade Como é que você vê a atuação desses coletivos na cidade? E também, como o poder público vê isso? Como as pessoas que estão de fora veem isso? Então, em si eu acredito É uma força muito grande, sabe? A juventude, ela se sente muito representada Que esses coletivos, as mulheres Eu sei que ainda não teve um alcance máximo Talvez eu não tenha essa noção do alcance Que os coletivos teve no município Mas eu acredito que teve mudança Teve reconhecimento De dentro da gente Houve uma transformação na galera do coletivo Nas mulheres que entraram Que na maioria não sabia nada E foi se fortalecendo por conta da causa Dos jovens negros do coletivo Palmares Que saíram da rua e estão se fortificando E hoje em dia estão em plenário na Câmara Estão em conselho, não sei o que Então é algo muito legal Você tem esperança Também tem a massa que está alienada ainda da cidade Que marginaliza, que não sabe o nosso trabalho Que não sabe que na maioria das vezes a gente faz O que... Ai, corre Deixa eu achar uma palavra Que a instituição não faz, sabe? Que quem era para fazer não está fazendo E a gente está trazendo cultura para a periferia Que é a prioridade Trazendo arte para as mulheres Cuidando das mulheres, sabe? Então tem vários pontos Mas tem mais vantagens, eu acredito É isso que não faz a gente desistir, sabe? Esse brilho Esse despertar dos jovens, das mulheres É, isso da massa Não saber muito o que os coletivos fazem aqui Tanto na parte cultural, artística Isso aí é... Acho que é um senso meio comum, assim É meio difícil A gente que produz os eventos Saber se está chegando mesmo a mensagem certa Infelizmente é um trabalho de formiguinha É, é um trabalho de formiguinha Mas a gente faz Sim Faz e não importa se é três que vai... Claro Está lá E seria bom conhecer também, né? Assim, chegar e conhecer e ver Que seus filhos estão ali Eles estão vendo cultura Eles estão tendo acesso a muitas informações Que na escola não passa E é para passar, sabe? De acordo com a Constituição E várias coisas Mas a gente está aqui Estamos vivos Tem pessoas que procuram vocês Num dos dois coletivos Que precisam de... Que estão se sentindo meio mal Com alguma questão de preconceito Alguma coisa que sofre em casa Mesmo às vezes Sim, os coletivos Eles se tornaram refúgio Para várias pessoas, sabe? Então, muitas meninas Que sofreram racismo na escola Ou quando a gente vai mesmo nas escolas, né? Fazer várias rodas e tal Que é uma forma de conscientização muito grande Mas quando a gente vai mesmo A gente aborda o sistema do racismo Quando termina a atividade Vêm várias garotas falando Não, porque minha mãe não sei o quê E o diretor não sei o quê Então você vê que é uma forma de refúgio As pessoas, elas veem resposta Elas veem solução naquilo E te procuram Isso é muito legal Isso é muito importante Vocês recebem essas pessoas também Como uma forma de refúgio Não fica só ligado A vamos fazer o movimento acontecer Não Vamos ajudar A gente apresenta o problema E a solução Sim Então elas vêm e procuram a gente E a gente explica a história A gente fala a importância Da beleza dela Ou da paciência que ela tem que ter E quer entrar para o coletivo Quer conhecer a nossa atividade Quer que a gente converse com a sua mãe Então não é só a atividade em si É uma conversa É um abraço Tudo isso está dentro do rolê Do coletivo Do movimento em si Muito bom É uma transformação social mesmo Né Bruno É um trabalho muito importante O nosso tempo está acabando Infelizmente Mas eu queria então Que você deixasse um recado Para as meninas Para as mulheres Para os homens Que estão ouvindo agora Que recado você deixa Para essas pessoas Que também precisam Que às vezes Ainda não tiveram oportunidade Que não tiveram voz Então Para as mulheres E para a população negra Que atualmente no Brasil É a mais vítima Eu queria primeiramente falar Que a culpa não é nossa Assim Não se culpar Procurar saber dessa história Se você é mulher Se você é pobre Branca Negra Indígena Se te interessa Em conhecer sobre o feminismo Sobre os seus direitos A gente tem a página no Facebook O coletivo NANDE O coletivo de mulheres NANDE Entre em contato com a gente A gente conversa A gente tem muitas rodas Muitos eventos Então eu acredito que vai agregar E para os jovens negros Tanto homens Como mulheres Que estão cansados do racismo Que estão cansados De apanhar da polícia Que estão cansados De sofrer racismo na escola Por conta do seu cabelo Palmares está aberto Tem a página também No Facebook O coletivo Palmares Existe Aliás Hoje Ai eu não vou passar hoje Né Vocês cortem isso aqui depois Mas aqui vai ter uma roda Toda terça A gente faz roda de conversa Aqui na Câmara Com temas específicos E que são prioridades Então se você sentir interesse Seis e meia A gente está aqui E é isso Procurei a gente Estamos no ativo Valeu Bruna De nada E você tem alguma Vai ter alguma exposição em breve Estava tirando novas fotos Eu estou no momento Eu estou fotografando A foto das rodas mesmo Mas assim que sair Será divulgado Alguma coisa nova As páginas do coletivo Quem tiver interesse também A gente está aqui De braço aberto Arte é resistência Arte é resistência Obrigada Bruna Por ter vindo De nada Eu que agradeço Por falar um pouco Sobre os coletivos Sobre o seu trabalho E é isso Né Fênix Muito bom Assunto muito importante Que a gente adora Debater aqui no Contraplano Exatamente E sempre que tiver Então mais trabalhos Mais exposições Podem sempre vir para cá Que a gente está De braços abertos E é isso Chegou a hora de vocês falarem Sim É isso Gratidão Valeu É isso Obrigado você também Que ficou até o finalzinho aí Continue acompanhando A todos os programas Da TV Câmara Jacareí Também acessando Os nossos canais Isso mesmo A gente tem Em todos os canais A gente tem Facebook Tem Youtube Então é só entrar Nas nossas fanpages A gente tem A fanpage da TV Câmara E da Câmara Municipal Também E no Youtube Você encontra Todas as nossas playlists Com todos os programas Contraplanos E também Os outros programas Aqui da nossa TV Claro Então é isso Agora é hora de finalizar Com o nosso som clipe Com a nossa queridíssima Karine Evas Até a próxima Tchau Tchau pessoal Fala galera Está começando Mais um nosso som clipe O seu programa de música Aqui da TV Câmara Jacareí E hoje vamos ver O trabalho da banda Personas Fiquem agora Com o videoclipe da música Distância Para de brincar Você sabe Sempre vou estar Do seu lado Para pra pensar Eu sempre estive lá Ao me aproximar Eu viro estranho De mim Me distancio De você E de mim Me distancio Para de brincar Você sabe Sempre vou estar Do seu lado Para pra pensar Eu sempre estive lá Ao me aproximar Eu viro estranho Pra mim Me distancio De você E de mim Mesmo Nunca vou te ter Pra me fazer sofrer Não vai haver Um recomeço Eu sempre estive lá Eu sempre estive lá Personas é uma banda de rock alternativo que flerta com o emo e também com o indie. A banda teve início em 2016 e é composta por Rodrigo Serqueira na voz e baixo, Fernando Serqueira na bateria e João Capeste na voz e guitarra. A música Distância foi escrita antes da banda existir. Ela vem de um antigo projeto que João e Rodrigo faziam parte, com composição de Arthur Freire. O videoclipe foi lançado no aniversário de um ano do Personas. E a ideia central foi fazer um mix de imagens de alguns shows que aconteceram neste período. Bom, o nosso som clipe fica por aqui e você aí de casa também pode participar. É só enviar um e-mail para tvcâmerajacarii.com com o tema nosso som clipe. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho